Ela tá sofrendo um pouquinho, tá bem desconfortável pra ela. Você vê que ela tá com a carinha de que não tá gostando. Fala meus amigos e minhas amigas, vamos mais pra um vídeo de react aqui. O título desse vídeo é fibroscópio e eu não vi nenhuma parte dele. Então, vamos começar já. Percebemos aqui que é uma paciente que tem uma circunferência do pescoço aumentada. Você vê que o nosso colega aqui tá com a xilocaina spray pra fazer o puff dentro da cavidade oral da paciente. Ele vai o mais fundo possível, é normal, dá uma tossidinha. Essa parte aqui, ela precisa ser uma parte bem importante, tá? Ela é uma parte importante. Por quê? Toda anestesia da cavidade oral com anestésico local, no caso aqui nós escolhemos, nós não, né? O meu colega aí escolheu a xilocaina spray e é um excelente anestésico local. Eu tinha até um aqui, mas sumiu. Acho que eu guardei. É muito importante que nós façamos uma excelente anestesia local da cavidade oral. E também precisamos esperar um a dois minutos pra que esse anestésico faça efeito máximo. Isso vai facilitar muito a fibroscopia ou qualquer manipulação aqui da via aérea da paciente. Então, o foco deve ser máximo nessa hora aqui. Eu achei que ele fez dois, três, quatro puffs aqui. Foi muito pouquinho. Não gostei não. Mas vamos lá. Esse dispositivo, eu não tenho intimidade com ele. Eu acho que é algum protetor. Você percebe que a paciente tem um IMC elevado, né? É uma paciente que precisa de um cuidado maior. Ó, é um protetor. Ela tá colaborando com o fibroscópio. Vamos ver. Catertezinho de oxigênio. Beleza. E já foi com o fibroscópio. Com o fibroscópio, nós fazemos uma técnica chamada de intubação com anestesia tópica sob leve sedação ou sob sedação consciente. Muitas pessoas falam que isso é a intubação acordada ou acordada. Na verdade, não é intubação acordada. Certo? Por quê? Em primeiro lugar, há uma anestesia tópica da cavidade oral. Em segundo lugar, há uma sedação consciente. Eu sugiro que utilizemos, na maioria das vezes, o Midazolam, porque ele é uma excelente medicação que causa uma amnésia anterógrada. A paciente, às vezes, pode ficar super colaborativa e ela ajuda e faz tudo. E depois do procedimento, quando você pergunta o que aconteceu, ela não se lembra. Então, é uma medicação bem interessante para ser usada. Tem colegas que preferem outras combinações, mas eu prefiro o Midazolam e, antes dele, fazer um ml de fentanil que fica muito legal. Eu não sei se... Eu nunca vi esse vídeo, tá? Então, eu não sei se a paciente vai tossir. Acredito que ela vai tossir, sim. Porque a anestesia tópica que foi feita foi uma anestesia tópica muito pequena. Eu achei muito suave. Se você perceber, aqui nós temos o tubo orotraqueal já vestindo o fibroscópio. Aqui é o fibroscópio e ele vai entrar na cavidade oral da paciente. Já tem uma camerazinha aqui mostrando. Então, vamos lá. Primeira barreira é a língua. Aqui a úvula da paciente. A língua aqui embaixo. A úvula aqui. Vamos entrando. Ele está tentando passar. Passou a úvula. Opa, já está lá na traqueia. Olha, aqui já é a entrada glótica. Cartilagens aretenóides, cordas vocais. A língua está para cá, aqui embaixo. Agora ele injetou. Você vê que ele injeta substâncias. São anestésicos locais. Entre 3 a 5 ml de a própria lidocaína. Você pode injetar. E ele saiu. Olha que interessante. Eu faço isso também. Ele deu uma recuada. Injetando. Você vê que tem uma série de bolhas, né? De líquido aqui. Ele saiu. É muito legal fazer isso, tá, pessoal? Quando você faz... E essa técnica chama-se spray as you go. Ou seja, você vai soltando sprays conforme você avança na via aérea da paciente. E eu percebo que tem pessoas que fazem a injeção da lidocaína e já querem avançar. Mas a lidocaína não age naquele exato momento que ela encosta na mucosa da paciente. Depois de uns 30, 40 segundos é que ela começa a ter aquele efeito de anestesia. Então é legal que você saia. Eu prefiro sair. Espera um pouquinho. Deixa a paciente respirar. Deixa a paciente pegar um ar ali. E em seguida, depois de um ou dois minutos, a gente volta pra avançar. Voltando lá, ó. A mesma sequência. Passando a língua. Tá aqui a face posterior da paciente. Você vê que tem líquido aqui, né? Foi injetado. Um pouco de saliva também. Ela tá sofrendo um pouquinho. Tá bem desconfortável pra ela. Você vê que ela tá com a carinha de que não tá gostando. Eu capricharia mais da anestesia tópica aqui. Da cavidade oral da paciente, tá? Pra evitar esse sofrimento aí. Mas dá pra fazer. Você vê que ela vai aguentando, né? O paciente tá ajudando. Você vê que ela tá se esforçando, né? Pra suportar. Há uma dificuldade aqui. Opa! Conseguiu. Chegou lá, ó. Cartilagem de aritenoides. Entrada glótica. Mas tá difícil, né? Você vê que ela tá movimentando. Ela tá tossindo. Todo esse movimento de tosse. Fecha aqui, ó. Ela tossindo. Fecha e no fibroscópio você não consegue ver. Olha só. Ele tá querendo entrar aqui na traqueia dela agora. Você vê que já tem um leve edema. Não tá super edemaciado, mas tem um leve edema. Agora ele entrou na traqueia. Vamos ver se ele vai injetar. Geralmente o pessoal injeta aqui também. Anestésicos. Olha lá. Injetou. Lidocaína a 2%. Ele tá usando um catéter peridural também. Você vê que tem aqui um plásticozinho, né? E através desse catéter peridural você injeta a substância que você quiser. O fibroscópio ele tem um buraquinho chamado canal de trabalho. É um espaço que você pode injetar substâncias. Você pode descer um catéter por ele. Você pode também realizar aspirações. lavados e através do canal de trabalho ele descer o catéter peridural pra ter mais assertividade. Dá pra fazer sem o catéter epidural? Da peridural? Sim. Dá pra fazer também. Existem estudos que mostram que quando você usa o catéter você tem mais precisão. Mas não é obrigatório. Olha só. O catéter tá lá embaixo. Quase entrou no bronquio ali direito da paciente. Olha só. Injetou. Você vê o líquido, né? E esse líquido agora vai anestesiar toda a traqueia da paciente. Tiraram o catéter. Aqui a bifurcação das traqueias, né? A carina. Provavelmente ele vai começar a avançar o tubo. Ela não tá tão confortável assim não, mas tá tolerando. Você vê que ele tá recuando um pouco o fibroscópio e agora ele vai avançar o tubo orotraqueal. Você vê que ele faz o movimento girando, ó. É o movimento girando. Ela tá bem desconfortável, mas ele tá indo. Fez uma cara de dor agora. E ele foi avançando o tubo. Ou seja, o tubo chegou aqui na traqueia. Saiu o fibroscópio. E a paciente tá entubada. Você vê até que ela deu uma dessaturada. Olha só como ficou roxo o lábio dela. Nesse momento agora a gente faz a anestesia, né? Nós injetamos as medicações hipnóticas. O opioide, o hipnótico e o bloqueador neuromuscular. Que a paciente tá 100% certa de que tá entubada. Eu achei que essa fibroscopia, na minha humilde opinião, foi muito desconfortável pra paciente. Um ponto fundamental e principal seria a anestesia tópica da cavidade oral. Eu faço essa anestesia com muito mais capricho. Pra que evite essas tosses, né? Evite esse sofrimento todo. Porque demonstra que ela tá sentindo ainda. E não é legal. Tiraram aquela proteção. O paciente tá entubado. Agora ficou tudo bem. Ela tá sendo ventilada, né? Já tá sendo ventilada. Eu já teria feito as medicações, tá? Porque a paciente não precisa ficar acordada nesse momento. Sabemos que ela tá entubada e não precisamos deixar a pessoa desse jeito. Então, as minhas conclusões em relação a esse vídeo. Eu achei que a técnica da fibroscopia foi uma técnica ok. Porém, uma parte fundamental que nós precisamos focar a energia é na anestesia tópica, certo? É um segredo que poucas pessoas conseguem ver a importância de fazer uma boa anestesia tópica. Com a anestesia tópica ótima, caprichada, a paciente vai ficar muito mais colaborativa. Ela não vai sofrer. Você não vai fazer o seu exame com a paciente tossindo. Eu costumo entrar, fazer a injeção de lidocaína ali na região periglótica. Saio. Deixo a anestesia tópica fazer o efeito. Depois volto. E aí eu faço a injeção intratraqueal. Às vezes pode acontecer do paciente tossir. Isso ajuda a espalhar dentro da traqueia. Mais a lidocaína a 2% sem vasoconstrictor. E aí a gente faz a intubação orotraqueal. Em alternativa a essa técnica da fibroscopia, especialmente para essa paciente aí, um vidro-laringoscópio seria também uma excelente alternativa para fazer essa intubação. Pacientes obesos, em primeiro lugar, não significa que ele é viéria difícil. Se você posicionar bem um paciente obeso, você consegue fazer uma intubação otimizada. Caso você veja a necessidade de usar um dispositivo avançado, eu particularmente partiria primeiro para um vidro-laringoscópio. Com certeza essa paciente seria muito beneficiada com o vidro-laringoscópio. Ou com a sedação completa, com a anestesia geral mesmo, a indução anestésica. Ou a paciente acordada também, acordada assim, com o mesmo princípio. Anestesia tópica sob sedação consciente. Dá para fazer com o vidro-laringoscópio também. Eu só partiria para o fibroscópio se ela tivesse alguma restrição da abertura bucal, se ela tivesse alguma distorção anatômica da região do pescoço, algum tumor. Aí eu já iria com o vidro-laringoscópio, porque são situações bem peculiares. São situações mais raras. Cada vez mais, os vidro-laringoscópios estão ganhando espaço. Estão substituindo até o fibroscópio, que é o padrão ouro. Mas o vidro-laringoscópio está englobando a maioria das intubações difíceis. Fechado? Então, meus amigos e minhas amigas. Se você aprendeu alguma informação legal e interessante neste vídeo, demonstre a sua gratidão deixando o seu like. Não custa caro, é só deixar o like aí que já ajuda demais. Para que esse vídeo se espalhe pelo YouTube e ajude também outros colegas a terem informações de qualidade. Combinado? Se você quiser aprender mais comigo, link na descrição deste vídeo para uma aula. E é isso. Um grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau.